Olá, guerreiras! Tudo bem com vocês? Meninas! Muitas meninas estão me pedindo a graduação, né? Pra me ensinar elas a aumentarem e diminuir o nosso molde base. Porque às vezes tem a cliente que veste G, outra hora é a cliente que veste GG, outra EP. Aí gosta do modelo, mas pra quem não sabe, né? É um obstáculo grande. Então eu vou estar agora fazendo esse vídeo voltado pra quem está precisando aprender a diminuir ou aumentar. Nós vamos pegar aqui o nosso molde, nosso molde base, né? Que eu já disponibilizei pra vocês. Vou decalcar ele aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso M. Esse aqui é o nosso P. Eu vou estar diminuindo aqui 1 centímetro. 1 centímetro aqui nas laterais. Vou estar diminuindo aqui meio centímetro Pra não ficar... Aqui eu vou estar deixando o mesmo tamanho aqui no fundo. Porém, eu vou estar dando mais uma cavadinha, ó. Porque quem veste P é pequena, né gente? Lógico. Então eu vou estar... E vou vir morrendo aqui, ó. Aí, automaticamente, ela já vai virar P. Aí você vai vir recortando. Lembrando que aqui embaixo vai ficar do mesmo jeito. Perfeito. Isso. Virou P. Agora, as nossas costas. É o mesmo processo. Vamos... Está decalcando. É uma coisa simples, mas pra quem não sabe, né gente? É difícil. Depois que a gente aprende, eu faço... Meu Deus, eu quebrei a cabeça pra aprender isso. Mas é assim mesmo. É o mesmo. Bom, você diminui um aqui. Eu já sei. Né? A prática já me... Me obriga. Aqui vai permanecer igual. Aí você vai vir aqui, ó. Meio centímetro. Aqui. E meio aqui, ó. Ela virou P. Recorte. Tenho dúvida não. Confere aqui na lateral se tá certinho. Tá vendo? Tá? Se precisar aqui, no caso, ficou uma pontinha aqui. Você vem aqui, ó. Já tira essa pontinha. Tem que ficar igual. Ok? O nosso fundo vai, como eu não amentei nem aqui, nem aqui, então ele vai prevalecer igual. Você decalca aqui. Marca P. Pronto. E você já tem seu molde P. Agora, vamos lá pro G, já que nós já temos o nosso M, não é verdade? Nós já temos o nosso M. Então, vamos aqui fazer o mesmo processo. Decalque. Decalque. Aí, depois, você pode estar fazendo isso numa folha. Como você vai usar muito essa modelagem, é interessante que você tire ela numa folha mais dura, tipo papel cartão, cartolina. Aqui a gente vai ser o acréscimo de um centímetro aqui nas laterais. Eu vou acrescentar aqui só meio centímetro. Lembra que na P a gente diminuiu? Então, aqui na G a gente acrescenta. Eu vou deixar o mesmo tamanho aqui no fundo. Vou subir, ó. Vou deixar a cava do mesmo jeito. Só vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Porque, com certeza, a bunda de quem veste G é um pouquinho maior da de quem veste M, né, gente? Ó. Segue aqui certinho. E aqui já vai abrindo, ó. Besteirinha. Mas são as besteirinhas que fazem a diferença. Como essa calcinha aqui é uma calcinha grande, então, a gente tem que fazer esse acréscimo no cima. Pronto. A nossa costa da G já tá pronta. A gente vai fazer agora a frente. O mesmo processo. Hoje mesmo teve pedido lá, lá no Facebook, lá no Zoom, em um grupo lá, sobre essa graduação. Que elas estavam querendo fazer e não sabiam fazer. Então, eu falei, é, eu vou ter que parar. Aqui a gente vai, né, e aqui já vai entrando no mesmo risco. Aqui embaixo permanece igual. Aí eu falei, bicho, vou ter que gravar pra essas meninas. Porque eu já prometi. E a gente tem que fazer a obra completa, né? Ó. Bem, normal. Aqui já vai abrindo um pouquinho. Meio sentindo. Coisa besteirinha. Aqui a gente aumentou um. E a nossa frente G tá pronta. O nosso fundinho vai ser o mesmo. Eu não vou mexer no fundo. Se você até quiser pegar o fundo e colocar tamanho único, pode fazer. Aí você guarda sua modelagem numa pasta e o fundo. A maioria das minhas modelagens que eu compro, a maioria, 90% delas, é tamanho único fundo. Agora, como a gente vai aumentar o GG, pra GG, então a gente vai usar a modelagem G. Ó. Você decalca agora o G, não N. Ó. Já coloca aí o GG. Aqui vai ser o mesmo processo. Você vai permanecer aqui o mesmo. Aí a partir daqui, ó, você vai já abrindo. Não aumenta mais que isso, não, porque essa calcinha, ela já é grande. Viu, meninas? Ela já é grande, senão vai virar um short. Ó. Agora não vai ter desculpa de você tá aí, ah, eu só faço M, só faço M. Aqui, ó. Aqui já começa abrindo. Ó. Ó. Suas costas GG tá pronta. Vamos fazer o mesmo processo com a frente. Eu sei que nem precisava fazer isso aqui, né? Mas, como meu canal é voltado pra iniciante, esse passo aqui é importante, né? Tem meninas que pega só da gente tá falando, mas já tem outras que só aprende vendo. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu só aprendo mais vendo. Ok. Meio aqui. Você que não tem prática, pega a fita métrica. Aqui também, meio. Vai já fechando aqui, ó. Aqui permanece. Porque, pelo menos aqui na minha região, as meninas não gostam muito de calcinha que tampa a bunda toda. Inclusive, eu tenho modelos aqui de calcinhas altas, mas que o fundo não é tão grande. E é um sucesso de venda aqui. Aí você já bota GG aqui. Nosso fundinho vai permanecer o mesmo, mas tira aí. Vou ver as dúvidas. Bote GG. Aí, se você quiser escrever também, ó. Dobra. Aí você pode colocar aqui, ó. Uma vez. Microfibra. Ou lycra, não sei. O que você é aqui. Aqui você coloca uma vez na micro. E uma vez no fogo. Aí você faz o mesmo processo aqui na bunda. Dobra. Uma vez. Na microfibra. Aí, se você quiser botar aqui, ó. Cintura. Lateral. Fundo. É bem explicativo, né? Porque tem modelo que você não colocar isso aqui, você confunde. Se a lateral e o fundo for da mesma largura, você acaba colocando o fundo pra lateral. Já aconteceu isso, viu, meninas? Então, não tem dúvida, né? É isso aqui. Pode estar fazendo esse processo aí. Assim, nem toda a modelagem recebe essas alterações iguais. Tem modelagem que você tem que aumentar um pouco aqui. Ou aumentar no fundo, né? Então, assim, tem modelagem que você não precisa acrescentar nada nas laterais, aqui nas cavas. Aí vai depender do modelo. Esse modelo, o aumento dele e a diminuição dele é em todas essas partes aqui que eu ensinei pra vocês. Viu? Promessa cumprida. Façam aí suas peças, os PMG e GG. Se você quiser acrescentar, fazer um extra G, você vai pegar o quê? Você vai pegar o seu molde GG. Aí você já vai ter que tirar numa folha, porque o papel ofício já não vai comportar o tamanho. Aí você vai contornar o GG, né? E vai fazer o mesmo acréscimo. Agora, pra tamanhos acima de GG, aí eu já... Eu acrescentaria mais um pouquinho aqui, nem que fosse meio centímetro aqui. Porque aqui a gente não aumentou nada, né? Permaneceu os mesmos... Deixa eu medir aqui. 4 centímetros aqui nas costas. E 3,5 na frente. A gente não acrescentou nada. Então, se você aumentar o GG pra extra G, aí você teria que acrescentar nem que fosse meio centímetro aqui, né? Então, fica aí a dica pra vocês. E assim sucessivamente. Gente, se você também quiser pegar o P, transformar em PP, você vai seguir as mesmas regrinhas. Só diminuir, aí o P vira PP. Tá bom? Deus abençoe vocês. Curta, comente, compartilhe esse vídeo pra que o nosso canal venha a crescer. Pra que venha a atingir ao máximo de iniciantes que precisam de ajuda. E vamos que vamos. Deus abençoe. Tchau.